E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! É sua vitória, só que a rima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta. Aí tem favor, fio, agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Então vamo assim, então vamo assim. RimaS em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, toma paz advogado. Que é a policial Sazino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Demorou na disciplina, mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora, tirar o nóis da praça. E olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, foi de acabar moral. Não importa se é praça ou o palco, nobra prima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebate. A vibe subir pra cima, a alma desce pra baixo. Cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro. Cama dessa cultura, tem que me matar primeiro. Os Sabota já morreu, o Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, família, muitas palmas. Eu dei um azar pro espelho, até porque você sabe que esse tag quer um free. Depois do azar que eu sofri toda na vida, isso foi sorte pra eu me tornar um MC. Diferente mano, só que você sabe que eu dei azar para todos os problemas. E esse que é o free, eu dei azar para o problema, pra toda a cena. Pra quem principalmente queria viver, ia cair. Por isso que eu tô aqui, até porque você sabe que eu vim para consolidar. Se eu abalo a tua estrutura, ou a tua postura, é porque a base não é só lidar. Por isso que agora é só você lidar. Até porque você sabe que nessa função, o meu verso vem pra sala multidão. Enquanto você só lidar, vai ficar na solidão. Eu tô na minha solidão, mas eu sempre demonstro minha atitude. Eu me sinto só, nem sempre gosto de insta só. Não tenho mais solidão, mas eu tô com a minha solitude. Por isso, essa é a minha maior virtude. Se você não entendeu, anime esse baile. Se dá azar no jogo, sorte no amor. Se eu tenho azar na minha vida, eu tive sorte no freestyle. Quando eu abri minha mão, eu venho a minha garganta. Eu venho de meu almoço pra poder comprar minha janta. Pra um pela saco falar que eu era bu. Eles não são inteligentes, no espelho eles veem em antas. Já me disseram que isso era sorte. Eu quero aqui em cima, aqui nesse fim. E quando eu encarei até a morte, todo mundo dizia que eu era ruim. Sabe o que eu fiz? No final, eu fui como um anjo, me chama de ser afim. Eu virei pra sorte e falei que a vida que eu tenho só depende de mim. E a vida também foi assim. Não, entendei a morte. Ganhei uma vez o fatale de da temporada. Os pelas sacas falaram, ah, isso aí é sorte. Aí eu ganhei a segunda. E eles falaram que era sorte. Me explica o que aconteceu. E só de sacanagem eu fui ganhar a terceira. Agora eu olho no fundo do olho e explica essa teu. Explica essa teu. Tudo bem, tá vendo como a rima é elevada? A diferença entre você ser aceito. É eu tá sem tudo e você tá na temporada. Se você tá na temporada, é admirado. Por isso que agora eu te digo nesse fim. Mas o meu maior incentivo. É todo mundo que disse que nunca mais queria me ver aqui. E meu maior incentivo. É os que dizem que queriam me ver. Pra que eu vou dar ouvido pros que não queria ver? Pra que eu vou fazer essa merda acontecer? Você não vai entender no meu parceiro? Por isso que eu falo, é parceira. Isso que aconteceu. O que é uma biforadinha da aldeia? Pra quem vive em decorada de casa desde que nasceu. Você não entende? É que não tem todo mundo que pensa como você. Por isso que você vai ficar puto. Muitas vezes você pode investir nisso. Só que você vai ser só um produto. No final, você não vai ter lucro. Por isso que você não percebeu que eu vi todos os haters pra eu provar pra mim que eu podia ser bem melhor que eu. Claro que eu sou um produto comercializado. Não me vem da margem. E hoje em dia eu mostro que o conteúdo é lastimável. Ao contrário de tal embalagem. Eu tô aqui na frente. Eu já me vendi, já me comprei, já te explico que tudo isso daqui vem me mudar. Agora uma coisa eu te falo. Você perdeu, Jota. Cola pra gente te alocar. Yeah, 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 yeah. Não vou morrer. Porque eu vou matar o JP. É o João Pedro, mas tá tudo bem. Eu tô nessa quebrada e tiro o lazer. Realmente eu devia seguir minha intuição. Porque minha rima prepara e se espara. Eu não devia o papel no sofá. E se botar na sua cara. Matejando no seu crânio. Por isso mesmo que é o 21 ano. Onde Saturno tem anéis em todos os dedos. E também no ser humano. Eu faço de improviso. Porque eu sou real. Beat é do central. Se a vivência é a facção central. Mas na sua mente eu adento. Eu não vivo só de momento. É que rap é um alimento, eu sei. E por isso que eu já matei. MC que não tem fermento. Você não entende a facção. Porque a ficção não tá só no centro. Eu sou a ficção. Por isso eu coloco meus pés lá dentro. Eu não faço a imbeiragem. É sem massagem. Eu faço faz tempo. Você faz isso. Eu sei tal sim. Mas pra mim você é só profano. Enquanto eu tô levitando. Já deu do flow do Leviano. Leflow do Leviano. Você sabe que vai perder. Não copie o flow do Leviano. Eu sou o Vandal. Você pode rir. Isso aqui não é ficção. Mas conta pro boy que pensa que é ficção. Pois o friki são. As coisas que colocaram nela. É igual eu no avião. Igual você no avião. Só se for um mono. Porque com o rap você não tem a conexão. Vai vender no chão. Porque minha rima é mais cruel. A minha conexão. O sol com Deus é tão fã que eu tenho wi-fi até no céu. Quem se acha melhor era Moisés. Eu sou Josué. Eu não tenho a conexão com a terra prometida. Mas mantenha fé. E é por isso que eu vou até amanhã. Quem se acha conectado com minha lei. E morre antes de cada rão. Antes de cada rão. Você é Josué. E não importa porque eu continuo na fé. Eu também não sou Moisés. Porque eu não tenho cachado. Como disse João e Pedro. Duas vezes abençoado. Duas vezes abençoado. Então eu visto. Um cordorela e outro nego. Três vezes a Cristo. Por isso mesmo. Hoje eu vou te explicar. O bandido da direita que tomou o seu lugar. Eu nunca lembro. Amigo, eu também já neguei a Cristo. Mas isso me faz ímpio. Ainda quero vínculo. Tá entendendo porque pra mim isso é ridículo. Mesmo com todos os pecados. Seguindo sendo discípulo. Eu chego no tom. Faço isso bom. Por isso que agora a vida não é sitcom. Eu te falo, mano, que você não vem do tempo. E eu falo que eu sou Pidoc e o GZ. Eu sou a cria-criação. Se você não entendeu, agora vai ter o teto preto. Na verdade, meu parceiro não é um maluco em pedaço. É pedaço de um maluco num saco preto. Tá por isso eu tô aí na favela. Por isso que agora eu sou canela. Você não tá entendendo, meu parceiro? Que você falou que agora eu colocava uma bem em cima dela. Eu sou o que você. Gente, por isso você. Não tá com uma mente viva. Sobre canelas, eu tô cansado. Anderson Silva. O primeiro round foi só um diálogo. Agora eu tenho que fazer show. Então eu vou pegar o flow que eu tenho no catálogo. Então eu disse o que você falou. Mas sabem que você é gandula. Pega a culpa numa marionete. Mas a culpa é só de quem manipula. Por isso que você não leu a bula. Por isso que sua rima é burra. Tô ligado que é meu amigo. Tá ligado que vai tomar surra. Então não importa, já pois dia. Sabem que eu faço compromisso. Vida da MC é dia. Pois dia suporte a traje... Não, eu não creio, mas isso. Gurite, decola. Como foguete, ele decola. Pega um blog do seu catálogo. Que eu crio um blog agora. Mas isso é a vida de um MC. Se você não entenda, eu então se acorda. Com o Gurite, você não concorda? Eu sou o Pinocchi, mas cortei as cordas. Ou seja, acabou sua vida. Porque tudo que você conhecia, só 13 anos, era uma mentira. Tá entendendo que eu faço uma rima. Tá ligado que eu tô na batida. Seu avião, cê é foguete. Porque tu tem passagem de ida. Essa é minha maior revolta. Por isso que infelizmente, parceiro, passagem de ida e de volta. Eu já abri o meu passaporte. E fofizinha me causa revolta. Eu tô batendo e cê não tá voltando. E olha que o Babi falou que é bate-volta. E pelo menos isso, você bate-pensa. Ou quer dizer, é bate-volta. Mas aí uma volta sem coerência. E pra mim não adianta nada. Sabem que agora eu te peço licença. Não te serei sobre vista, assim. Quando soube, bate-volta. Por infância de meia. Bença, JP. Agora eu te falo de uma rima muito foda. Vai sair de mim pra você. Cê quer que eu te pede bença? Por isso que agora a sua rima foi feia. Bença, pai. Muito obrigado por ser meu freguês. No final da aldeia. Sabe que o JP faz rima até Dubai. Muito obrigado, você começou. Bença, pai. Mas não acabou ainda. Eu tenho para no gatilho. Bença, pai. Por ganhar, perdeu. Eu tenho para no chapéu que sou eu filho. Eu tenho para no chapéu que sou eu filho. Eu tenho para no chapéu que sou eu filho. Eu tenho para no chapéu que sou eu filho. Eu tenho para no chapéu que sou eu filho. Eu tenho para no chapéu que sou eu filho. Eu tenho para no chapéu que sou eu filho. Eu tenho para no chapéu que sou eu filho.